Boa tarde a todos, meu nome é Verônica, eu sou mestranda em Filosofia aqui pela Unicinas, sou orientada pelo professor Gabriel e hoje eu vou apresentar um recorte da minha dissertação que é intitulada Metafísica da Neutralidade e o Humanismo Neutro de Bertrand Russell. Então aqui eu trago, eu começo comentando a minha introdução, né, que eu falo sobre a mudança significativa que ocorreu no século XX, no modo como as questões relativas à mente humana e o mundo físico, eles foram abordadas na filosofia. Diversas correntes filosóficas emergiram nesse período, incluindo a fenomenologia, o existencialismo, a filosofia da mente, materialismo e o humanismo. E anteriormente o dualismo, ele era a resposta predominante, provavelmente corpo, mas essa perspectiva ela foi questionada ao longo do tempo e o humanismo, ele ganhou um espaço como alternativo. Então nessa visão, a mente e o corpo, eles vão ser entendidos como uma única substância ou realidade. O fisicalismo ou o materialismo, ele emergiu como uma forma popular de humanismo e até hoje essas perspectivas, elas têm sido objeto de um intenso debate e existe muita crítica, né, por parte de filósofos, neurocientistas e psicólogos também. Outra abordagem que surgiu na primeira metade do século XX foi o humanismo neutro, que ele vai propor a existência de uma única substância, que ela vai englobar tanto os aspectos mentais quanto os físicos da realidade. Nesta sessão, eu vou me propor a trazer alguns aspectos centrais sobre o que seria o humanismo neutro. Então, como eu comentei, ele afirma que a única substância que vai constituir a realidade, ela é neutra e que nem a mente e nem a matéria, elas são entidades fundamentais. E é importante ressaltar que a realidade, o humanismo neutro, ele é uma teoria filosófica que vai falar, então, que a realidade, ela é constituída por uma única substância fundamental, que ela vai ser neutra. E, de acordo com essa teoria, essa distinção entre a mente e a matéria, ela é meramente uma construção humana, ela não é uma característica fundamental, né, da realidade em si, e isso vai significar que, sendo essa realidade composta por uma única substância, que ela vai ser diferente tanto da matéria quanto da mente, ela vai poder se manifestar de diversas formas e seria como se fosse uma ponte, né, uma intersecção entre a mente e a matéria. Essa teoria, ela foi defendida por diversos filósofos no século XX, como o Ernest Mesh, o William James e o Bertrand Russell. E ela surgiu mesmo como uma alternativa, assim, ao dualismo tradicional, que considerava que a mente e a matéria como entidades fundamentais distintas, né. O Bertrand Russell, ele começou a apresentar a teoria do humanismo neutro dele na obra The Analyze of Mind, de 1921, e em seguida ele expandiu a teoria em The Analyze of Matter. E, como eu já bem comentei, né, para ele, então, essa substância neutra, ela não vai ser nem física nem material, e em The Analyze of Mind ele comenta que essa substância neutra seriam as sensações. Então, as sensações, elas estariam ali, entre uma intersecção, né, e, assim, a mente e a matéria, elas são reduzidas aos aspectos únicos dessa substância neutra. Para ele, essa tentativa de resposta, ela seria uma solução elegante para o problema mente-corpo, porque ia permitir que a mente e a matéria, ela fosse reduzida a uma substância só. Então, ia, assim, eliminar essa dualidade aparente entre elas, né, do dualismo. E, assim, ele acreditava que essa teoria tinha implicações muito importantes para a física, e ele sugere, né, que as leis físicas, elas poderiam ser derivadas diretamente da lógica da matemática, em vez de serem consideradas como verdades independentes da mente humana. Então, quando a gente fala, assim, de fenômenos naturais, a gente está se referindo a todos os eventos, né, os processos que ocorrem na natureza. Por exemplo, a gravidade, eletricidade, luz, forças magnéticas, etc. E esses fenômenos, eles são estudados pelas ciências naturais, né, como a física, a química, a biologia, entre outras. E a teoria do monismo neutro do Russell, ela vai sugerir que é possível explicar esses fenômenos naturais a partir de uma única substância neutra, que vai constituir essa realidade, e que essa explicação, ela pode ser feita através da lógica e da matemática. Entramos agora no problema da pesquisa. Eu começo essa sessão afirmando que o problema básico que dá origem ao monismo neutro é essa aparente existência de diferentes tipos ontológicos de entidades. Então, na filosofia, né, a ontologia é a área que vai estudar a natureza do ser, das coisas que existem, como elas se relacionam. E, dessa forma, quando a gente fala em diferentes tipos ontológicos de entidades, significa que existem diferentes tipos de seres ou coisas que existem, que são diferentes entre si, que são estudados pela ontologia. E, por exemplo, assim, na filosofia, a tradição filosófica ocidental, é comum que a gente classifique as entidades em duas categorias ontológicas principais, que é as materiais ou físicas e as mentais ou psicológicas, né. Isso porque existe uma aparente diferença entre as coisas que a gente pode tocar e ver, como pedra, árvore, microfone, etc., que seriam essas entidades materiais, e aquilo que é mais subjetivo, como os nossos pensamentos, como as nossas emoções, as nossas sensações, que seriam as nossas entidades mentais. O problema é que essa classificação binária, né, ela parece que ela é meio insuficiente para lidar com outras categorias de entidades, como as fictícias e as abstratas, que não vão se encaixar claramente nessa, nenhuma dessas duas categorias ontológicas. Então, é essa limitação, né, dessa classificação binária que vai dar origem ao problema do monismo neutro, e ele tenta resolver exatamente isso. Então, como eu comentei, né, a ideia básica do monismo neutro é que não há uma diferença ontológica fundamental entre a mente e a matéria, ou seja, elas não são categorias diferentes, elas, independentes da realidade, mas elas são aspectos diferentes de uma única substância neutra. Então, essa visão implica que não existe, né, uma divisão rígida entre o mundo físico e o mundo mental, que ambos vão ser aspectos da mesma realidade, e isso pode ter implicações profundas para a nossa compreensão da natureza, do universo, da nossa própria experiência, já que essa ideia de mente e matéria, de categorias distintas, tem sido parte de uma, fundamental da visão do mundo ocidental por séculos, né. Então, é preciso questionar se o Russell, ele consegue explicar a relação entre os eventos externos e as sensações internas, ou se essa relação, ela vai se dissolver em um mundo formado apenas por fragmentos de vivências, né. E eu quero tentar responder com a minha dissertação qual que era exatamente a visão do Russell sobre o mundo, e se a metafísica dele consegue ser uma solução definitiva para o problema mente e corpo. Eu coloquei, então, que a minha dissertação, ela vai abordar, de modo geral, essa natureza precisa da metafísica humanista neutra do Russell, e será compreender, né, se essa tentativa de resposta dele é satisfatória, se ele é capaz de responder as críticas que foram dirigidas ao longo do tempo. E aqui eu começo a trazer um pouco mais do restante, né, dos meus capítulos. Aqui eu coloquei bem um recorte bem pequeno mesmo, que eu vou começar o primeiro capítulo falando sobre o Descartes e o problema do dualismo, porque o humanismo neutro, ele vem como uma tentativa de resposta, né. Então, eu vou me propor a explicar todo o problema do dualismo do Descartes, e a partir disso, tentar mostrar como que essas abordagens filosóficas, elas entraram para tentar responder esse problema. O problema do comércio psicofísico, né, então, é como que as duas entidades com naturezas distintas, elas conseguem interagir causalmente. E aqui entram diversas abordagens filosóficas, eu coloquei ênfase nas abordagens monistas, né, como materialismo, fisicalismo, idealismo, panpsiquismo, como essas perspectivas para entender essa interação de mente e matéria. Então, com o materialismo, a gente tem o Dennett, fisicalismo, o Carnipi, até o Quine, enfim, idealismo, Kant, panpsiquismo, o Nagel. Então, a minha ideia é trazer esses filósofos e tentar mostrar como que eles resolvem, assim, a partir de Descartes, como que eles tentam solucionar esse problema. E como o monismo neutro entra, especialmente no Russell, né, para tentar superar essa dicotomia entre a mente e a matéria. Também a estrutura, né, do meu trabalho, as futuras investigações, o que eu ando fazendo. Então, agora eu estou escrevendo mais, assim, o problema da reconstrução histórica, né, trabalhando as diferentes abordagens, para aí, sim, chegar no monismo neutro como essa solução do problema do comércio psicofísico, dando ênfase ao William James e o Ernest Merck, que são os três grandes, né, dessa tradição. para depois terminar com o último capítulo só com o monismo neutro do Bertrand Russell e a visão dele, enfim, se ele consegue, de fato, resolver esse problema. E era isso. Trouxe as referências, todas as referências que eu tenho até então, caso me questionassem, né. Bom, agradeço a Verônica pela apresentação do trabalho. E agora, para a sessão de perguntas, eu acho que a Letícia já tem uma pergunta, o Vinícius também tem, o Jason também tem, o professor também tem. Então, temos bastante perguntas. A mulher está requisitada hoje. Vai lá. Bom, primeiro, parabéns, Verônica. A gente já sabe da tua capacidade, então, não é nenhuma surpresa. Eu tenho duas considerações, uma mais curta e outra nem tão curta, mas eu vou tentar ser sintético aqui pelo tempo. Primeiro de tudo, eu tenho muita simpatia por esse tipo de abordagem, muito embora eu tenha mais familiaridade com a discussão do James, principalmente no que concerne e a discussão que ele faz sobre o self, né, que o self é um self estritamente materialista e está até nas coisas que você tem, né. É um negócio bem americano, né. Então, eu tenho mais essa simpatia. Eu não sei se é isso que você está trabalhando exatamente, pelo que eu vi no teu sumário, vai ter uma discussão sobre a visão do James, Então, a primeira pergunta que eu... É mais um esclarecimento, porque dá para mais ou menos inferir. Está dando para me ouvir? Está. Está dando mais ou menos para inferir pelo que tu falou, mas uma boa prática em filosofia é você deixar isso bem claro. Se a mente, ela é constituída pela matéria, né, por exemplo, ao encontro de uma visão do próprio James, né, quer dizer, você, claro, diz claramente, até pelo teu título, que defende um tipo de monismo, então não há duas entidades. Então, o que eu queria que você esclarecesse é se a mente, ela emerge da matéria, né. E eu imagino que você não vai tomar tanto a posição do James, mas qual que é essa relação que você está estabelecendo, né, dentro de uma posição monista, né. E, por fim, daí, ao que eu entendo, você defendeu aqui para nós que existe a realidade independente da percepção. Eu entendi direito. Como você responderia, então, a uma objeção perspectivista acerca da mente que percebe o mundo? Ou seja, como responder a uma ideia de que o mundo só se manifesta a mente que a percebe? Ou, de outra forma, você enxerga a possibilidade de um paradoxo na análise do problema mente-corpo conforme você está investigando dessa mente que percebe o mundo? Ou, ainda, como evitar um ceticismo acerca da realidade a partir da ideia da mente que percebe o mundo ao considerar o humanismo neutro? A gente faz todas as perguntas. A gente faz todas as perguntas? Faz todas as perguntas. Pode ser, porque se alguém for na mesma linha, eu acho que... Então, Vero, obrigado pela tua apresentação. Eu já tive a oportunidade também de te ouvir em outros momentos, então, na verdade, eu não tenho uma pergunta propriamente dita, é uma coisa só que eu gostaria que tu explicasse um pouco mais e que tu traz ali brevemente na tua fala, mas eu queria ouvir um pouco mais que é sobre essas objeções ao humanismo neutro. Queria entender quais são essas principais objeções e se o humanismo neutro consegue responder a elas de alguma forma. Obrigada. Verônica, parabenizando a tua apresentação, primeiramente. Eu só queria que tu esclarecesse, assim, brevemente, a questão de se o humanismo neutro consegue, de fato, responder o problema mente-corpo que tu apresentou ali. Posso? Pode. Espera aí. Professor, espera. Só uma coisa. O humanismo neutro corresponderia a um humanismo epistemológico, certo? Deveria haver algo como alguma ciência, por exemplo, o fisicalismo é justamente isso, tudo que existe cai sob o domínio da física. Mesmo se existirem entidades mentais, significa que elas vão ser estudadas pela física. A pergunta é meio colateral, mas nem tanto assim. Você acha que é possível uma ciência, então, única sobre a realidade? Ou seja, que correspondente à tese de que toda a diversidade autológica pode ser reduzida a uma unidade, deveria corresponder a possibilidade de uma unidade epistêmica? Você acha que é possível isso? Mais alguma pergunta? Tá, vamos lá. Sobre... Eu vou começar a responder a da Letícia. Se o humanismo neutro, ele consegue... As objeções dele, né? Se ele consegue tentar, de alguma forma, o Russell especificamente, né? Isso. Se ele consegue responder a essas críticas que foram dirigidas a ele ao longo do tempo. Então, isso vai um pouco, acho que na linha do que o Vini perguntou. O Russell, ele... O humanismo neutro em si, na verdade, ele vem com uma tentativa de resposta, provavelmente, o corpo, né? Ele consegue... Eu... A minha hipótese é que ele consegue, sim, superar essa dicotomia que existe entre a mente e o corpo. Mas a gente... Não só o problema de corpo, mas como muitos outros problemas dentro da filosofia, eles são multifacetados, então a... Enfim, o Russell veio com uma abordagem aí, o humanismo neutro vem com uma abordagem de tentativa de resposta, mas isso foi criticado por diversos filósofos e teve muitas objeções. justa... Uma delas seria, sim, por causa do reducionismo excessivo do Russell. Então, ele reduzindo tanto a mente quanto o corpo a uma substância neutra, ele estaria, de certa forma, fazendo um reducionismo às nossas próprias... As nossas próprias... Me fugiu a palavra, mas as nossas percepções, assim, subjetivas, mais subjetivas. Então, ele não conseguiria explicar como que as sensações que são internas e subjetivas estariam relacionadas aos eventos externos, enfim, e isso também poderia cair em um solipsismo, porque como que a gente vai explicar que as nossas sensações internas, né, que são neutras e seriam a entidade, a substância neutra de tudo que existe no mundo, como que ela responderia e mostraria que existe... Enfim, percepções de outras pessoas, como que ela explicaria o mundo externo, enfim. É bem complexo, né, espero que eu tenha me feito entender de alguma forma, mas o Russell, ele consegue, de certa forma, assim, responder essa dicotomia, mas pelo reducionismo dele, ele é bem criticado e é uma alternativa de resposta, assim, né. Eu vejo como uma alternativa inteligente, enfim. Deixa eu tentar me lembrar as outras questões, eu anotei aqui, mas se a mente emerge da realidade. Não vou evitar se a gente considera mais um neutro. E é possível uma entidade epistêmica, né, se... Pode sair, professor. Pode sair, pode ser considerado como uma ciência única da realidade, porque, na verdade, ela engloba muitas questões, ela envolve epistemologia, ela envolve, né, a própria metafísica, então, eu acho que seria uma junção de várias ciências e não sei como responder essa pergunta, mas acho que me fez entender um pouco. Sim. Aham. Ah, sim, sim. Aham. 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 Entendi, entendi. Aham. 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 Eu acredito que a psicologia em si, ela explicaria alguns fenômenos, pelo menos, assim, na análise da mente que ele faz, né, ele reduz essa substância neutra às sensações, então, a psicologia aí estaria como essa ciência, né, que explicaria esse monismo neutro dele. Mas, na questão da metafísica, ela é um pouco mais complexa, mas, não entendi essa pergunta, assim, ela é bem, bem relevante para mim, até botar no capítulo sobre o próprio Russell. E, tem tempo aí? Tem. Sobre, eu não me lembro, Jason, perdão, muito bem a tua pergunta, mas, desculpa, mas, como evitar um ceticismo, isso, ao considerar o monismo neutro? Foram duas perguntas básicas, eu vou ler aqui o que eu escrevi. Tá. Primeiro, se a mente é constituída pela matéria, por exemplo, ao encontro de uma visão hostiludo do James, e depois, ao que eu entendo, você... ... ... ... ao que eu entendo, você defendeu aqui, para nós, que existe a realidade independente da percepção. Como você responderia a uma objeção? Ah, não, mas eu peguei, peguei, sim. ... ... ... ... ... ... se manifesta a mente que o percebe. Você enxerga uma possibilidade, um paradoxo na análise do problema Mente Coop, conforme essa investigação, ou ainda, como evitar ceticismo acerca da realidade a partir de uma ideia da mente que percebe o mundo ao considerar o monismo neutro? Para a questão da mente, ele acaba assim, ele é bem reducionista, então ele reduz a mente e o corpo a uma substância neutra. Então, mas ele não, ele não, ele reconhece que existe propriedades físicas, propriedades mentais, mas ele vai reduzir tudo isso a uma substância neutra. Então, de fato, ele reconhece que existe o corpo mente, que existe o corpo, mas ele acredita que isso são só aspectos, né, de algo maior, que seria essas sensações e depois ele fala sobre eventos causais na análise da matéria. Eu fico te devendo, mas eu agradeço, eu vou considerar a tua questão até para, enfim, futuros desenvolvimentos do meu trabalho, né. Só uma última ponderação, você usa muito a ideia de imunismo neutro, a ideia de neutralidade, geralmente, você entende ela como em relação a algo, quem sabe, talvez, poderia trabalhar melhor para comunicar melhor o que você de fato está dizendo sobre esse imunismo. Sobre a questão da neutralidade em si. Neutro em relação a que? Talvez depois você pode avaliar isso. Tranquilo. Agradecer a Verônia por ter respondido as várias perguntas. Agradecer a Verônia